Fala gente, aquela descida de escada maravilhosa, mas antes, olha só a vista que nós temos aqui de cima gente Essa linda casa, essa mansão maravilhosa, tá à venda, entrou à venda há pouco tempo E ela vai ser vendida amobiliada e decorada E o melhor que você pode comprar essa casa com até 50 vezes para pagar Gente, 50 meses para pagar uma casa, essa daqui, uma pequena entrada e o saldo parcelado, gente É uma oportunidade que eu não perderia Olha o living com o pé direito alto, gente Aqui à direita a gente tem a sala de jantar, integrada aqui ao espaço gourmet Atrás aqui do espaço gourmet, gente, dá uma olhada aqui Nós temos uma varanda com piscina em concreto, meu cara Um condomínio de luxo com acesso à lagoa Gente do céu, eu não perderia isso por nada, hein Parcelamento, condição facilitada, uma mansão sensacional Só aguardando o seu mais novo comprador Chama aí, o corretor você já achou, acabou de achar o imóvel agora 1 2 1